Olá, eu sou Alexandre Matias, curador de música do Centro Cultural de São Paulo e a gente está durante esse mês de outubro, dentro do Mês da Cultura Independente, que é uma programação da Secretaria Municipal de Cultura, realizando um projeto chamado Bicho de Quatro Cabeças, que reúne as quatro principais bandas independentes de São Paulo hoje. Bicho de Quatro Cabeças a semana passada no mesmo palco, ao mesmo tempo, um experimento bem interessante, uma série de improvisos e durante o mês a gente vai ver não só shows dessas bandas especificamente, mas também dos projetos paralelos de todas essas bandas. Tudo de graça na Donira Barbosa. Fique ligado no nosso site aí para saber da programação. que a gente vai ver no meu texto. Fique ligado no mesmo! Fique ligado no mesmo! Fique ligado no mesmo!